Eu quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 2 de janeiro, a igreja celebra a memória litúrgica de São Basílio e São Gregório Nazianzeno, doutores da igreja. A liturgia hoje une, numa só comemoração, dois santos que foram grandes em santidade e doutrina, merecendo ambos o título de doutor da igreja. Unidos na vida por uma inebrantável amizade e no ideal de ciência e de vida cética, eles foram chamados os capadócios, por causa da região onde eles nasceram, por volta do ano 330, e onde eles exerceram uma atividade literária e pastoral. São Basílio Magno nasceu dentro de uma família santa que buscava testemunhar, na própria vida e na formação dos filhos, o grande amor por Cristo e pela igreja. Foi assim que, ajudado pelo pai, São Basílio recebeu a primeira formação. Depois, passou por Constantinopla, chegando a estudar em Atenas e formou-se em retórica. A essa altura, mesmo tendo um coração bem semeado pelo evangelho, ele começou a buscar glórias humanas. É importante que percebamos isso na história dos santos. Eles não nasceram santos e não foram obrigados a ser santos. Eles aceitaram esse desafio, mesmo que houvesse, em algum período, um desvio. Mas a misericórdia do Senhor sempre nos dará uma nova chance. Foi o que aconteceu com São Basílio. Ao conhecer o amigo São Gregório Nazianzeno, São Basílio conheceu Cristo mais profundamente e retomou a amizade com Jesus. Ele, que já era muito culto, direcionou todo o seu potencial para aquele que é a verdade, o Logos, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Retirou-se por um tempo dali e pôde ver uma vida de muita oração e penitência. Depois foi inspirado a se aprofundar na vida eremítica e também na vida monástica. Ele visitou o Egito, Síria, Palestina e estudou ao ponto de, com seu amigo Nazianzeno, começar uma comunidade monástica. Em 370, em Cesareia, Basílio foi eleito bispo, sucessor de um dos apóstolos. Homem de caridade e testemunho, ele pôde combater e ver a verdade vencendo o arianismo. O imperador não colocava medo nesse homem cheio do Espírito Santo. São Basílio também tinha muitas obras, não era apenas um homem de palavras. Cidades de caridade surgiram por meio dele. Ainda padre, ele já era um testemunho reconhecido, uma autoridade não só pela igreja, mas pela vida. São Basílio Magno deixou uma riqueza de escritos e principalmente a certeza de que, amigo de Jesus, felizes nós seremos. Em 379, ele partiu para o céu e intercede lá por nós. Já Gregório nasceu no ano 329, numa família muito devota na Capadócia, atual Turquia. Seu pai foi eleito bispo da cidade de Nazianzeno e teve o cuidado para que seu filho fosse educado nas melhores escolas e academias da antiguidade. Desde pequeno, demonstrava um forte temperamento místico e inclinação para a vida de monge. Ele passou quase 10 anos em Atenas como estudante, onde cultivou uma fiel amizade com São Basílio. Durante esse período, desenvolveu de vez sua capacidade para a poesia, literatura e retórica. Não cedendo à tentação de viver entre a frivolidade de oradores e filósofos, ao contrário, se aprimorou numa profunda vida religiosa junto com seu fiel amigo. Ao regressar a Nazianzeno, ele recebeu o batismo das mãos do seu próprio pai e, mais tarde, a ordem sacerdotal, para poder ajudá-lo na pastoral da sua diocese. Como estava vaga a diocese de Sázimos, na Ásia Menor, o então bispo São Basílio o consagrou à dignidade episcopal desta sede. Tornou-se um famosíssimo orador e teólogo, sendo muito perseguido pelos arianos. Por isto, preferiu desistir da vida episcopal e se recolher no mosteiro, onde se dedicava inteiramente às orações, à meditação e ao estudo do Evangelho. Em virtude de sua grande erudição teológica e de seus claros conhecimentos sobre a discutida Cristologia dos primeiros tempos, ele foi escolhido para ser bispo de Constantinopla. Mesmo com seu caráter demasiado sensível, ele suportou as dificuldades da administração de uma diocese. Mas as perseguições arianas foram tantas que novamente se viu obrigado a abdicar do cargo, voltando para a sua solidão de monge, para o trabalho literário, ao exercício de meditação e aos mistérios de Deus. Gregório morreu no ano 390. Dentro do seu legado encontramos quase 50 sermões e 240 cartas que tratam em especial sobre a verdadeira divindade do Espírito Santo e da santidade da Virgem Maria como Mãe de Deus. São Basílio e São Gregório Nazianzeno, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.